. Veja como foi o eclipse da Superlua Azul de Sangue, fotos. Mais completa Superlua das últimas décadas aconteceu na manhã desta quarta-feira, 31. Os moradores da parte oeste dos Estados Unidos e de regiões da Ásia e da Oceania acompanharam a Lua em sua versão mais brilhante no ponto mais perto da órbita ao redor da Terra e ainda com um eclipse total. O fenômeno começou pontualmente às 10h51. Como era a segunda lua cheia no mesmo mês, ela recebeu o apelido de Lua Azul. Mas, na verdade, com o eclipse ela adquiriu uma cor avermelhada, a chamada Lua de Sangue, uma consequência da sombra feita pela Terra. Agora, no Brasil, resta ao interessados observar a Lua ligeiramente maior, sem o eclipse, que já passou, entenda o motivo de o eclipse não ter sido visível no nosso país. Ela nasce às 18h54 no Rio e às 19h09 em São Paulo. O que são os fenômenos? Superlua, ocorre quando a Lua está cheia e em seu ponto mais perto da Terra na órbita ao redor do nosso planeta. Esse período é chamado de perigeu, quando o satélite aparece no céu cerca de 14 maior e 30 mais brilhante do que no apogeu, microlua, quando está mais distante. Lua Azul, apelido dado à segunda lua cheia que acontece em um mesmo mês. Por ser apenas uma referência ao calendário, não tem de fato uma relação com alguma alteração de cor ou a aparência do satélite. Eclipse Lunar, ocorre quando a Lua passa pela sombra da Terra, o que não ocorre todos os meses porque a órbita da Lua está ligeiramente inclinada com relação à da Terra em torno ao Sol. Lua de Sangue, durante o eclipse, a Lua não desaparece totalmente da vista, mas adquire uma tonalidade avermelhada. A Super Lua Azul de Sangue é vista parcialmente eclipsada sobre a balsa de Staten Island vista do Brooklyn, em Nova Iorque, no Zéuá Foto, Eduardo Munhoz barra Reuters. A Super Lua Azul de Sangue é vista enquanto uma aeronave passa pelo céu de Londres, na Inglaterra, Foto, Tobin Elville barra Reuters. A Super Lua Azul de Sangue é vista perto da Torre Balboa Park em San Diego, na Califórnia, no Zéuá Foto, Mickey Black barra Reuters. Uma pessoa posa para a foto enquanto a Lua nasce no Parque Griffith, em Los Angeles, no Zéuá, na noite de terça, 30, Foto, Robine Beck barra Afip. A Super Lua Azul de Sangue é vista sobre a ponte Rio Negro, em Manaus, no Amazonas, Foto, Edmar Barros, Futura Prez, Estadão Conteúdo. A Super Lua Azul de Sangue é vista sobre o deserto Mojave perto de Amboi, na Califórnia, no Zéuá, na noite de terça, 30, Foto, Davi McNeil, Getty e Magis barra Afip. A Lua é vista atrás da Torre Empresarial Lacta Sentry, que ainda está em construção em São Petersburgo, na Rússia, Foto, Anton Vagano barra Reuters. Uma aeronave passa pela Lua Cheia antes de aterrissar em Seul, na Coreia do Sul, nesta quarta, 31, Foto, Aniong João barra Afip. A Super Lua é vista sobre a Cordilheira dos Andes, vista de Santiago, no Chile, Foto, Pablo Sanhuesa barra Reuters. A Super Lua é vista atrás da Cruz da Catedral de Santo Nicolás, no Mar Negro, em Elevatore e a, na Crimeia, Foto, Pavel Rebrou barra Reuters. Lua é vista em Salgotajã, na Hungria. Ao fundo, aparece a silhueta do Forte Salgo. Foto, Peter Conca, TV App. Lua é vista do Globocop, em São Paulo, no início da manhã, Foto, Reprodução, TV Globo. Lua é vista do Globo. Lua éix employmenta, no início da catedral de Santa Catedral. Eleva gerou o Copa Grama. Eleva já está seolare, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo.